E galera, tem... É, eu, Naga, Given e Dudu no time, é isso? Deixa eu entrar lá no Discord dos caras, mano. O que os caras tão falando pra mim aqui? Acho que eles mandam DM. Nem vou apostar nesse game, rapaziada. As quatro lives, pode dar a win na vitória, mano. Deposita todos os seus pontos, todos. Ô, se a gente perder com essa conta aqui, pelo amor de Deus. Não, tá todo mundo com man, velho, acabou. Cês tão ligado que joga assim, é fácil de perder, né, mano? Ó, bate nele, bata ele, porra, bata ele, porra. Bate nele, caralho. Te curei, Dudu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Caralho, eu sou um pouco assim. Ó, o Dino sem flash, verdade. Pô, é, mano, o Dino a gente mata não. Bata, porra. Bata o cara, porra. Ah, o cara gostou já, mano. Quatro Challenger em um GM, rapaziada. Não é uma kill, já. Pera aí, eu tô o mestre, porra. Quatro Challenger em um GM, meu mestre. Isso aí, ó. Pô, galera, pegada. Dudu, é nível 2 ou nível 3 essa lane? É, 3, não dá pra pegar no 2. Então só aceita, né, velho. Aproveita, Lúcia, que cê pode ser folgado. Inclusive, ele deveria aproveitar mais, né? É, tá batendo um pouco. Ó, peguei essa aqui, ó, Dudu. Peguei, peguei, Dudu. Não dá não, dá não, dá não, dá não. Eu tô baitando, porque cê tá vendo o mapa ali. Tô vendo, tô vendo. Ah, Dudu, morri pro Minion, Dudu. Relaxa, relaxa, relaxa. Caralho, tô vivo! Tô vivo, tô vivo! Foda, caralho! Acabou, acabou o jogo. Acabou o jogo. Quem apostou, apostou, família. Teve umas pessoas que apostaram na derrota aí, devem estar tristes, pô. É, confiaram muito no Nagas pra botar na derrota. Olha. Melhor eu ir. Bora, 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 bora. Certeza, Dudu? Tá meio duro, não tá não? Pô, Deus, tá nada, pô. Então bora, pai. Maceta. Boa, caralho. Também que eu tinha que curar. Dá pra dar evação, né, se ela ficar, viu? Ah, acho que não dá não, dá. A cara do freio da Brazier. Ó, pegou. É, fala que dá, Marquinhos. Uai, aqui, ó, já deu o CC pro C. Pode deixar que eu tanco, vai, vai. Tô tancando. Flashou. Calma, Dudu, calma, Dudu, volta. Solado. Morreu, morreu, morreu. Arrebentei ele ali, ó. O Wave tá boa, o Wave tá boa. Quer ir nela, Dudu? Não, 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 não. Para, Dudu, para que cê ficou, Dudu. Para que cê ficou, Dudu, nada a ver. Ela tinha, ó, cê vestido, cara. Por que tu passou no desastre cê vestido, velho? O cara sabe de algo, mano. Ó, deu o CC pro cara, mano. Ó, tá só o caldo ali. Ela mata, ela mata. Ela tá pra caralho. Oi, Edu. Oi, Edu. Aposta quanto que eu solou o Yanni com essa HP? Zero, não quero... Zero? Não, não, não. Aposta alguma coisa, fala algum número. Aposta mil reais, então. Que isso, pô? Não mata, não mata, Tico. Não mata, tico. Nunca que mata, Tico. Bora, bora, bora. Quer naivar, certeza? Então vai. Nossa, velho, tô sendo amassado, mano. O cara é muito bom. Eu tô com só mais um, Dudu. Que novo. Morri, foda. Quase. Fodeu, ele tá tarado atrás de mim aqui. E se eu brincar com ele, velho? Será que eu posso? Caralho, que dano é esse? Sai fora, folgada. Vou dar um Rzão da massa aí, só pra dar um suco. Calma, calma. Cara, esse é veloz isso aqui, rapaziada? Caralho, que bom. Ah, que isso, G2, mano. Cara, tá um tryhard, pô. Que isso? Amassando os platina, velho. Que isso? Tem que ter platina aqui, mano. Todo... Tipo, todo mundo lá é smurf também. Deve ser sim, essa cara se empenha top. Ó, 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 aqui. Olha, ele tentou matar ainda, safado. Que que ele é? Papi, bis, exame, não. Mas esse top é inútil também, só morre. É o weak side, rapaziada. Sabemos já. Essa dif no game é basicamente o LOL com voice, barra LOL sem voice. Ah, eu entendi o que você quis dizer, ô Ivan. Mas não sei se ia mudar muito, não. O que que ele falou? Não vi. Que tipo, nós tá stopando porque nós tá no voice. Tipo assim. Eu acho que é tipo CS, essa ideia aí, mano. Tipo, se os caras usam voice também, ia ser a mesma coisa. Que? Eu não entendi. Pegou, hein, Dudu? Eu vou, foda-se. Eu vou botinho, eu vou botinho, mano. Pode ir, Dudu. Pô, eu não acho que a gente tá ganhando só por causa do voice, né? Eu acho que a gente tá ganhando porque o Nagasal, ele não tá fazendo nada no jogo. Eu completo esse lucro. Deixei os caras só o suco aí, velho. Calma. Não, você pode ser um pouquinho mais rápido matar, velho. Caralho! Olha, 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 olha. Pegou mesmo, mano. Olha essa aqui, hein, tá? Calma, 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 calma. Tá sem ult, ela. Tá sem ult, sem flash. Calma que ele tá... Gastou o W, pô. Que isso, Dudu tá description, mano. Que isso? Tá muito focado, mano. Tá muito focado. É o Fona, casal. Tamo comendo um CS, tem umas coisas, velho. Deixa eu formar... Caraca, mano. Boa, mano. Se igualou a mim. Print, 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 print. Mais um. Print, print, print. Vamos tirar um print, mano. Mata o cara aqui, Dudu! Olha, Dudu, olha, Dudu! Olha, Dudu! Mataram, mataram o Buguino. Ah, eu pego ele, fi, ó. Tum! Filho! Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego o Marquinhos. Close. Vamos pegar o herói. Ih, bobão, ih, bobão. Ô, Nagazal, agora joga a Du? Não, eu peço, mano. É tirar esse cara aí de Irelha, tá ligado? Pô, pedindo aqui no sub, foi mal. Mas eu vou trocar o Marquinhos pro Nagazal, aí é? Foda, porra. Não, mas eu e o Gui... Vou trocar o Gibbon do Dudu, também é foda. Gibbon tem que treinar a match anyway. O cara meteu essa pra mim, mano. Ah, de graça. Caralho, essa risada aí, mano. É uma torneira? Não, é uma porra, fi. Ai, velho, o cara vai morrer pro carro, mano. Que que é isso? Que que é isso? Tá entupindo esse cano aí, mano. E ele sabe fazer, é safado, ele fica fazendo, mano. Tá doido. Ô, Dudu, tá ligado que, tipo, antes de você jogar duo com o Kent, eu já jogava, né? Quando o PC dele era lá, nossa, o PC do Kent nem existia ainda, mano. Ué, amigão, e onde você esteve esse tempo todo, hein? Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Calma aí, Dudu, vai muito não. Nível 10 Prime, rola, rola. Cara, eu queria falar que eu fui tanta faixa, vai ser graça assim, mas não foi, porra. Nossa, eu tô solando o cara, mano. É, velho, só de tiro. Suave, tá preocupado, eu te perdoa. Cara, é que pedra, né? Eu tô dancendo. Vai, Kim, dá o tiro, final. Ui, eu tô rindo. Ele ainda buscou, tá ali, ó. Toma. 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 Olha o que eu tô deixando aqui, o Guilherme. Tá pro reto, meu, Di. Pra nós, ele não ia deixar. Eu queria ver se não matava o Diary, mano. Tadinho, o cara joga de Diary, né? Fala com nós, Vitinho. Que ele merece, merece, é... Não. Como é que é a palavra? É... Maunagas. Dezessete meses, eu quero danos. Você tá denuzindo que ele merece piedade só porque ele joga de Diary? Valeu, fulano, esse é um. Tipo, tu, tu joga de Riven, tu devia ter metade do teclado cortado, na minha opinião. Tu joga de Irelha, tu devia ter só o mouse. Não, não, brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele. Só o Guilherme tava bom. Ligou o fantasma, ele tá puto. Olha, você não ia me ajudar, né, Dudu? Ele acha que a chinela é muito linda. Obrigada. Rapaziada, se você tá com o seu boneco, você tem que responder pro Elo, tá ligado? Aí, ó, 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 na gasola. Fala se eu dei dano nessa porra de sono. Fala, fala. Dei dano? Não, não. Mas é porque meu boneco é broco, hein, pô. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai ser solado, véi. Olha. Caralho, que pedrado. Ô, na gasola, me fala uma coisa aí. Por que teu boneco tem tanta vida? Tu tem 2k e 500 de vida com 1 e 5 de vida, velho. Mano, é porque eu escalo. Ah, o meu boneco não escala, então? Não, o meu boneco escala. Você pega a vida na runa verde? Eu vim, eu vim com a runa verde, verdade. vai entrar em hard eu vi aquele flash top nível 4 lá pô tô com ele na cabeça agora acho que nem ele não lembra o que que tá fazendo cara não errei a play já cansei já ele essa cena que isso ponta a ponta né mano ponta a ponta essa ceninha ó o outro o boneco do outro lá eu vou pegar ela só muito forte aí cara joga de sol na rapazada vou pegar ela pega 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 na vó de game vai ver a tiktok faz a boa aí jogando em galera durou 19 minutos durou o tempo da fila boa 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 já acabou já acabou a diversão já dá fila aí pô estou na md10 a gente já tem 100 valeu agora agora que eu vi que o zinco dele é tico teco agora que eu fui ver meu deus do céu E aí E aí E aí E aí